Segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 57% de todos os resíduos que produzimos são materiais orgânicos, ou seja, casca de fruta e verdura, talos de vegetais, casca de ovo, borra de café, sobras de alimento cozido, podas de jardim. Agora na quarentena, em muitos lares, essa porcentagem aumentou para até 70%. Impressionante, não é mesmo? Mais da metade do lixo que a gente produz em casa é orgânico e passível de ser 100% reciclado por meio da compostagem. Percebe o tamanho e o poder dessa solução? Mas infelizmente, menos de 2% dos resíduos orgânicos domésticos gerados hoje no Brasil são reciclados por meio da compostagem. Mesmo sendo já previsto por lei há 10 anos a necessidade de implantação de sistemas de compostagem para resíduos sólidos orgânicos. É preciso mudar isso urgentemente. Você há de concordar comigo que se há 10 anos existe essa lei, mas até hoje pouco ou quase nada foi feito para reverter esse cenário, se não somos nós que vamos repensar os nossos hábitos, assumir nossas responsabilidades e fazer a nossa parte, quem é que vai ser? Eu realmente acredito que a ação individual tem grande efetividade, principalmente quando praticada coletivamente. E se depender de mim, nós vamos mudar esse cenário. E a partir de agora, você também pode escolher se vai continuar jogando dinheiro no lixo todos os dias, quando jogar seus resíduos orgânicos fora, ou se também vai fazer parte dessa mudança através da prática da compostagem.